Olá pessoal, seja muito bem-vindos ao meu canal e hoje vim aqui compartilhar com vocês algumas comprinhas que eu fiz lá no Tubarão Atacadão, lá de São Gonçalo, do Shopping São Gonçalo e também do Amigão também no Shopping São Gonçalo. Fui lá dar uma voltinha e aí aproveitei para ir lá no Tubarão e também no Amigão. Comprei esse porta-toalha aqui, bem bonito, achei bem diferente, tá vendo? Eu já até tirei já, já limpei essa parte aqui, tá? Aí, né, o porta, achei bem bacana, porque ele tem esse cabinho aqui e olha gente que gracinha que fica, bem bacana, né? Aí tem esse negocinho redondinho, achei bem diferente, né? E vocês sabem que eu gosto de comprar coisas diferentes, né? Aí aqui ó, em formato de estrela, que eu achei bem legal também e ó, de bambu, bem bonitinho, aí já tô até usando já e eu nem ia filmar gente, nem ia filmar as minhas comprinhas, mas aí eu falei, não, eu vou filmar sim para mostrar para o pessoal o que eu acho que vale a pena. Aí, antes de eu mostrar essa parte aqui, eu quero mostrar isso aqui, gente, essas coisas aqui, lá no Tubarão, tava com pressão mesmo, pressão, assim, muito, muito em conta, tava acho que uns 20, 30 reais, 35 no máximo, cada travessa dessa. Olha o tamanho dessa forma de pudim, gigante. Aí, sabe o que eu vou fazer? Ó, é dessa marca aqui ó, eu vou fazer um bolo, e eu quero fazer um bolo grandão, com duas massas, né? E vou fazer aqui ó, nesse, nesse, nessa forma. E o que eu achei legal, essa forma gente, cabe dentro do meu forno aqui da ó, ó, é bem grandona, e cabe, eu, essa aqui não veio, deixa eu ver, dizendo, qual o tamanho dela, vamos ver se eu consigo encontrar aqui, ó, 30, é de 30 centímetros, cabe dentro do meu forno. Aí, eu tava precisando também de um tabuleirinho desse, que coubesse também, ó, é também de alumínio da Marcolar, também custou, esse aqui custou um pouquinho mais caro, acho que foi 37, 37, mas porque ele é antiaderente, tá? E olha que eu comprei, olha que linda essa assadeira. Eu nem tirei do plástico, que eu acho que eu vou guardar assim mesmo, pra não arranhar, porque essa daqui só cabe no meu forno grande aqui mesmo, e eu pretendo usar, quando eu for fazer frango, frango, cheste, pernil, e ela é bem funda, gente. Olha, e o preço muito bom, e também tava custando, é, 30 reais. Essa já não cabe no meu forno da Osh, cabe no meu forno aqui, normal mesmo, convencional, mas eu achei que valeu super a pena, essas compras, né, lá no Tubalão. E também comprei um conjunto desse copo aqui, ó, esse copo aqui, ele é um copo de bico de abacaxi, aí veio com 6 unidades, aí eu já coloquei no uso, já, já tô usando, aí por isso que eu, depois eu vou pegar a caixinha, pra mostrar pra vocês. E o conjunto desse copo com 6, tava 59,90, também lá no Tubalão. Eu achei que valeu super a pena, porque ele tem um design bem bonito, e ele é de 350ml, é, 400... 400ml, 420ml, uma coisa assim. Aí, né, como vocês sabem que eu sou a louca dessas partes, né, de decoração, não posso ver uma coisinha dessa que eu quero comprar, e olha que linda essas folhinhas que eu comprei lá no Tubalão. Olha que linda, gente. Sério, tô montando a coleção, né, eu falei que eu não ia comprar mais no site da Privalha, por quê? A Privalha, né, é, por ser uma peça bem, assim, delicada, a que eu comprei acabou vindo estragada, aí eu acabei até me estressando. Algumas coisas eu consegui devolver, outras eu nem devolvi, continuei, assim mesmo, tá? Foi no caso da xícara, eu não fiquei. E eu comprei esse conjuntinho, eu comprei assim, ó, dessa vez eu quis comprar, eu até pensei em comprar quatro, né, tudo verde, mas eu falei, não, vou também dar uma oportunidade, porque eu achei a branquinha muito linda. E tava assim, R$7,99, essas aqui, menorzinha, tá vendo? Pra botar molhinho, botar, ó, alguma coisa, né, fazer porções individuais. E essas aqui tava, é, R$18,00 cada uma, e eu achei que valeu super a pena, R$16,00, R$17,00, uma coisa assim, R$17,00 e pouco, R$18,00. Depois eu confirmo pra vocês o preço. Mas olha que linda, gente, olha que coisa linda. E vai super conversar, né, com as minhas próprias peças que eu já tô montando, que são peças dessas partes de folhas. Aí eu comprei esse conjuntinho também, e assim, achei super fofo, super fofo mesmo. Aí eu vou mostrar também uma outra peça que eu comprei, mas essa não foi pra, não é pra servir nem nada, mas é pra, pelo contrário, pra organizar. Foi um organizador que eu comprei pra colocar xícaras aqui na cozinha. E olha que bacana esse organizador. Esse organizador aqui, pessoal, eu já comprei no Amigão. E ele custou, é, R$29,00. E olha que bacana. Dá pra colocar xícaras. Bem bacana, tá vendo? Coloquei aqui, achei que ficou bem bacana. Na verdade, ele tá na cor preta, mas eu vou pintar de dourado também, porque eu acho que vai, ou vou pintar de branco, mas eu acredito que eu pinte também na mesma cor que tá aqui, ó. E aquela, aquela dica que eu dei de botar o plástico, deu super certo, ó. Tá ainda perfeito, intacto. Essa parte aqui, ó, bem bacana, né? É, e aqui dá pra botar duas, três, quatro, cinco. Dá pra colocar dez xícaras, tá? E assim, eu botei aqui, mas dá pra colocar dentro do armário, eu acho que fica bem legal mesmo. Então, essa foi mais uma peça que eu comprei. Aí, ó, agora eu vou lá na sala, vou mostrar pra vocês as duas mantas que eu comprei, linda, maravilhosa, lá no Amigão. Aí, pessoal, lá no Amigão, eu comprei essas decorações aqui. Eu comprei essa manta lindíssima aqui, ó. Olha que coisa bonita, gente. Olha o trabalhado dessa manta. Eu ainda nem abri, ó, pra ver, ó, se vê direitinho ou não. Vou abrir aqui junto com vocês, pra mostrar pra vocês. Essa daqui é 100% algodão. Ela é 1,40 por 1,80. Realmente, é mais pra fazer uma decoração, tá? Ou pra se cobrir aqui na sala, não é pra forrar o sofá em si. É mais pra uma decoração. E essa aqui, rústica, essa pegada aqui, ó. Ó, o tecido dela já é tecido jaguar. E é 1,40 por 2. E ela tem 59% de algodão e 41% de poliéster. Que também é uma coisa boa, né? Ainda leva algodão. Essa aqui não, gente. Essa aqui, ó. Ai, tá. Tá dando... A luz tá embaçando, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Aqui. 100% algodão. E essas mantas aqui, lá no... No amigão, tava custando 59 reais cada uma. Aí eu aproveitei... Também... Comprei esses quadrinhos, gente. Olha a coisa mais fofa. Olha que lindo esses quadrinhos. São bem levinhos, tá vendo? E foi super baratinho também. Aí eu comprei esse aqui. E comprei esse aqui também escrito Paz. Esses quadrinhos, na verdade, eu tava com a intenção de fazer uma decoração ali no corredor. Só que eu comprei uma prateleirinha pra colocar lá. Só que a prateleira eu achei que ficou muito pequena. É aquela prateleira de... Igual que tem na cozinha, só que menor. Aí eu não sei se vai ficar bacana. Aí, enquanto, né, eu fico pensando se eu vou fazer ou não. Porque lá tá com um quadro bem bonito. Lá também no corredor. Grandão. Que é o irmão desse aqui, ó. Que eu coloquei lá no corredor. Mas, eu... Eu não gostei da prateleira. Achei que ficou muito pequena. Achei que ia ficar estranho. Ainda não coloquei. Mas, assim, né, vou ver, né. Se eu troco. Ou se eu coloco ela em outro cantinho. Ou se eu... Como que fala? Compro outra e coloco com os quadrinhos. Aí, pessoal. O copo que eu comprei lá. É dessa marca aqui, ó. Copo de vidro. Bico de jaca. Tá vendo? Ó. Eu guardei a caixinha. Que eu tirei pra limpar, pra lavar. Aí, pra não perder tempo. Não deixar aqui acumulando. Aí, eu fui, já lavei e já coloquei no uso. Ó. Ó. Não é 420, não. É 370 ml. Achei até que fosse maior. Mas, não. É 370 ml. Mas, achei que tava com preço super bom. 59,90. Esse daqui, eu já comprei no Tubarão Atacadão. E achei que compensou. Uma outra coisa que eu comprei também no Tubarão Atacadão. Foi isso aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Quem vai lembrar, né. Do meu estalheiros colorido, né, gente. Eles estavam lá na cozinha. Eu tinha colocado numa gaveta. Antes, ficava aqui no aparador que eu tinha aqui na sala. Só que esse aparador saiu. Eu fui pro quarto, quando veio a cervejeira. E eles estavam meio assim, meio que sem local, né. Aí, eu dei uma ajeitada aqui nessa gaveta e coloquei ele aqui, ó. Comprei esse... Esse... Esse negocinho aqui, ó. De colocar talheres. Aí, agora sim. Consegui organizar eles aqui, né. Mais ou menos. E depois eu vou estar fazendo uma decoraçãozinha aqui melhor, né. Pra poder estar guardando as minhas louças ali, ó. Tem até coisa do Natal. Tem... É... Travessinha de sobremesa. Aí, eu guardei eles aqui. Nessa gavetinha aqui na sala. Aí, fica mais fácil também pra mim poder estar usando, né. Pra fazer mesinha aposta. Aí, eu gosto de deixar eles aqui. Aí, eu botei esse paninho aqui, ó. Pra poder proteger, né. Da poeira. E tô deixando ele aqui. Aí, foi uma coisinha também que eu comprei lá no Tubarão Atacadão. Aí, vambora abrir, né. A manta, né. Pra vocês verem a manta, né. Assim, dá pra ver legal. E eu também tô querendo ver, né. Não vou estar usando agora, tá, pessoal. Porque eu já acabei de arrumar aqui a sala aqui. Já tem duas mantas no uso. E também eu quero colocar primeiro pra lavar. Ah, mas, gente. Olha aqui. Que coisa linda. Olha, é bem grandona, hein. Olha isso. Vou chegar de pertinho pra vocês verem. Olha esse tecido, gente. Nossa, que linda. Essa aqui, gente. Ela tá dizendo que é a terracota. Mas, assim. Parece um rosê, né. Mas, olha que show. Muito bonita, né. Olha isso. Olha essa franjinha, gente. Olha esse trabalhado. Lá também tinha capinha de almofada. Mas eu achei que o preço tava um pouco salgado. Tava 40 reais cada uma. Aí eu não comprei, não. Porque eu falei, gente. A manta tá 59. E as capinha tá 40 reais. Podia ter comprado, né. Pelo menos uma. Mas fiquei com pena, confesso. Acho que eu tô ficando um pouco pão dura mesmo. Mas eu achei um pouco salgado, mas eu, pela qualidade que eu tô vendo aqui agora, eu acho que teria valido a pena comprar sim, tá. Não é uma coisa, assim, simples, né. A qualidade 100% algodão, né. E olha essa daqui, gente. Essa aqui já é um pouco maior. Gente, vocês não têm noção. A qualidade dessa manta. Eu comprei mantas no Mercado Livre. E, sério. Não chega nem perto dessas aqui. Em qualidade. Ó. Ela tem... Ih, olha que bacana. Dá pra usar de duas formas, ó. Essa cor mais escura e essa cor mais clarinha, ó. E essa aqui é bem, bem maior. Gente, linda. Linda, linda, linda. Sério. Tô sem palavras pra descrever. Que a manta é pesada. Tem um peso. É bem trabalhada. Ó, não vai se desmanchar lavando nem nada. A franjinha dela também, ó. É pouquinha. Dessa aqui é menos, né. Mas aquela dali é um pouco maior. Mas eu acredito que não vai embolar também porque... A minha máquina ali, a outra aqui é mais fraquinha. Não embolou. Tá vendo? Essa daqui tem duas tonalidades, né. E também é muito boa. Nossa, é muito... O toque é muito bom. É diferente dessa daqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês, ó. Comprei no Mercado Livre. Ó. É marmolinha. Não é ruim, sabe? Mas, ó. Ó como que ela fica. Tá vendo? Filma de pertinho, ó. A qualidade. Aí, agora eu vou filmar essa aqui, ó. E assim, pessoal. Tá vendo? A trama é bem fechadinha. E assim, pessoal. A diferença não foi muito grande, não. Porque essa aqui... Apesar dessa aqui dizer lá que era 3 por 2. Ela encolheu bastante, tá? Ela tá bem menor agora, essa daqui. Muito menor. E essa aqui no começo tava soltando fiapo. Essa aqui, ó. Ela já tem já uma... Uma qualidade um pouco melhor. E eu achei, pelo valor... Eu achei que super compensou. E olha como vai ficar bonito agora no sofá, né. Ó, dá pra fazer uma composição com as duas, ó. Com essa aqui mais clara e com essa ali mais escura. E essa daqui, gente. Eu gostei bastante, né. Faz lembrar aqueles tapetes, né. Que vinha assim, né. Nesse estilo grid, né. Mas, ao mesmo tempo, ó. Aqui, ó. Ele é bem clarinho. Aí, do outro lado, gente. Ele é escuro. Então, significa... Que é... Ela é dupla... Ó, só não é... Só não vou dizer que ela é dupla face. Porque ela tem isso aqui, ó. Mas, dá pra usar tranquilamente. Porque ninguém vai reparar isso. Esse acabamento, ó. Ela, desse lado, é nessa tonalidade. É um cinza mais fechado. E, desse lado... Ela é um cru... Com cinza. Bem rústica. Que tá dizendo ali, né. Uma manta rústica. Sério. Gostei bastante dessa manta. Gostei mesmo. Nossa, gostei muito da qualidade. É bem quentinha. Então, pessoal. O que vocês acharam aí do vídeo de... Comprinhas, né. Um videozinho bem curtinho. Que eu mostrei aí rápido, né. Tudo. E, daqui a pouco, eu vou mostrar pra vocês, né. Eu fazendo o bolo lá naquela forma, né. De pudim. Que eu comprei grandora. Vou tentar fazer um bolo ali bem grandão. E vou testar aqui no forno da hosta. E vou ver quanto tempo que ele demora pra poder fazer, né. Então, até daqui a pouquinho. Olha, pessoal. Vou fazer aqui o bolo. Vou usar essa farinha aqui, ó. É integral. Eu sempre compro o bolinho integral dessa marca aqui, ó. Da União. E eu até tenho aqui um, tá. Que é esse daqui, ó. De maçã com canela. Mistura para bolo. Mistura para bolo. Integral. Maçã com canela. Aí, o que que eu vou tá fazendo? Eu vou fazer esse daqui. Eu tô querendo fazer esse daqui, mas quero fazer de banana. Eu tenho umas bananas ali. Eu vou amassar essas bananas e vou misturar com essa farinha aqui integral. Ó. Eu usei duas xícaras e meia dessa aqui. E vou colocar aqui uma dessa aqui de açúcar. E vou colocar cinco ovos, banana e o leite. E a manteiga, né, lógico. A manteiga pra poder fazer. É, eu vou tá usando açúcar demerara também. E essa açúcar aqui, ó. Vamos ver, né, como que vai ficar esse bolo, né. Essa açúcar aqui é boa, que ela não adoça tanto. Não vou nem usar tudo. Vou usar assim, tá bom, porque eu vou botar banana também. E agora eu vou usar cinco ovos pra poder tá fazendo essa receita. Aí, pessoal, ó. Já separei aqui os ovos, né. Usei esse aqui, ó, pra como suporte. Aí não filmei pra não ficar muito longo, né. Aí aqui tem cinco ovos. Por que eu tô usando cinco ovos? Porque aqui nessa massa aqui, pra fazer esse bolinho pequeno, eles pedem pra usar três ovos. E aqui é 400 gramas. Aqui tem aproximadamente umas 400 gramas também de farinha, tá. 400 não, aqui tem mais 500 gramas, mais ou menos, de farinha de trigo. E ali já é 400 gramas, porque tem açúcar, tem o ovo, não, tem o açúcar e a farinha. Então, deve ter mais 250 gramas de farinha de trigo e mais umas 100 gramas de açúcar. Então, por isso que eu vou tá usando só cinco ovos. Normalmente tem gente que faz com quatro, faz com seis, tá. Mas eu vou tá usando cinco, porque também essa gema aqui, ela não é muito grande, não. E assim, vocês podem tá perguntando, ah, o certo não era bater o ovo? Só que esse bolo aqui, como é farinha integral, ele é um pouquinho delicado. Então, ele... Ele pula alguns processos, tá. Eu reparei que quando eu comecei a fazer esse tipo de bolo integral, ele ficava melhor quando você colocava... Vou botar mais um pouquinho pra dar uma derretidinha nessa manteiga. Aqui eu coloquei quatro colheres de sopa de margarina. Mas você pode tá substituindo por azeite ou óleo mesmo, óleo de soja. Agora, o leite que eu vou tá usando, eu vou colocar uma xícara dessa e vou acrescentando aos poucos. Vamos ver se a nossa manteiguinha já começou a derreter. Ó, tá bom. Tá vendo? Ó. Já posso colocar ela toda aqui dentro. Fica mais fácil, tá, pra poder misturar, né, senão fica com aqueles pedacinhos de manteiga. Eu vou aproveitar agora, enquanto eu ainda tô mexendo aqui a massa, que eu ainda vou cortar as bananas, eu vou já ligar o meu forno pra poder começar a aquecer. Já liguei lá, pessoal, o forno, pra poder ir já ir aquecendo. Aqui, pessoal, se você quiser, você também pode estar usando a batedeira, tá? Mas como eu falei, eu... Eu acho que nessa... Como eu quero depois que a banana não se desmanche, é por isso que eu tô usando assim. Tô batendo na mão, pra ele ficar um bolo mais... mais firminho. Não ficar muito... Aquele bolo muito fofão, entendeu? E assim, é... Eu lembro que eu olhava pra bolo integral e falava assim, nossa, deve ser horrível o bolo integral. Até comprar esse aí da União. Aí perceber que... Eu tava totalmente enganada. Ele é muito mais saboroso do que muitos bolos de caixinha comum, de farinha normal. A diferença é que a farinha é integral, então ela tem mais vitaminas, né? Demora mais no processo digestivo. E com isso, o nosso corpo, né? Meio que agradece, né? Ó como que fica. Tá vendo, pessoal? Ó. Nem rala demais, nem grossa, ó. Tá num... num ponto bom. Aí agora eu vou colocar... as bananas. Vamos lá. Não vou colocar muita banana não, vou colocar assim mais duas bananas, eu acho que tá bom. Esse daqui com certeza vai ficar até mais saboroso do que o da caixinha, porque o da caixinha não vem pedacinhos de banana, vem bananas trituradas, que são bananas desidratadas, né? São sabor de banana, na verdade. Tem aquele gostinho de tá comendo banana, mas na verdade é só aquela banana que foi desidratada, né? Que fizeram farinha de banana. E normalmente eles usam a banana da terra. Eu não tenho banana da terra aqui, tô usando a banana prata, que também é uma banana mais durinha do que a banana d'água, tá? A banana d'água é muito bom pra botar no fundo da assadeira, pra poder fazer aquele cremezinho. E esse aqui não, esse aqui é pra colocar na própria massa. Então essa daqui é a banana prata, é um pouquinho mais dura, mas não é tão durinha quanto a banana da terra. Mas, né, gente, a gente vai adaptando, né, nossa receita, né? É um bolo quase fit, né? Só não é um bolo fit porque... Tá levando manteiga, leite... Eu acho que eu vou botar mais um pouquinho de nada de leite. Deixa eu ver se tiver aqui o restinho. Só mais um pouquinho, só pra ficar mais um pouquinho mais leve. O forno já tá, me avisou que ele já pré-aqueceu. Nossa, esse forno é muito rápido, gente. Muito rápido. Foi uma das melhores compras que eu fiz até agora, de forno, sabe? Muito rápido mesmo. Tá pronta. Deixa eu ver. Sério, ficou muito bom. Não ficou melado e nem ficou faltando açúcar. Agora eu vou untar aqui a forma, aí já mostro pra vocês na forma. Sério, pessoal, eu queria saber quem é a pessoa responsável por fazer essas etiquetas, sabe? Porque assim, a gente lava a forma, tenta arrancar e ó, é impressionante. Eu nunca consigo arrancar essas etiquetas sem estragar. Sempre fica com essa marca de etiqueta e eu nunca consigo arrancar de uma vez. E como agora eu não tava sem tempo, né? Tô querendo fazer o bolo, que o forno já esquentou e o bolo já tá pronto aqui, né? E cadê que eu consegui arrancar a etiqueta? Não consegui. Vai ficar aí como todas as outras que ficam. Queria saber quem foi essa pessoa que teve essa brilhante ideia de colocar essas etiquetas nas formas, nas travessas, nos pratos, que é difícil ser retirada. Porque até então, na hora de colocar, muito boa, né? Pra poder etiquetar, passar o código de barra, mas depois, pra retirar, nossa, é o ó. E estraga ainda. Dependendo da louça, fica aquela marca. Eu tenho louça aí que até hoje, tipo, na máquina de lavar louça, no fogão, na cervejeira, tá até hoje lá no freezer, tá até hoje a marca lá da etiqueta lá agarrada. Que eu tentei limpar e não consegui limpar a danada da etiqueta. Impressionante isso. Não precisa untar tanto, não, porque... Só um pouquinho de manteiga já é o suficiente. Vou botar só mais um pouquinho pra... Essa farinha aqui não é farinha... É a farinha integral. O bolo fica bem soltinho, em volta também. Fica mais fácil na hora de... Pronto, pessoal. Já untei, agora vou colocar aqui a minha massa, né? Na verdade, ela vai tentar fazer um pudim gigante, né? Mas vamos fazer um bolo que é mais saudável. Pudim é muito leite condensado. E aí, pessoal, o que vocês acham? Você acha que esse bolo vai ficar solado? Eu acho que, com certeza, tem alguém dizendo que esse bolo vai solar. Eu tô torcendo que não, né? Mas eu sei que vai ter gente que vai dizer que vai solar, que eu fiz o bolo totalmente errado, que eu deveria ter batido os ovos primeiro, ter batido na batedeira, não deveria ter colocado banana, que essa banana não é a própria. Vamos ver, né? Mas vocês vão ver aí, né? Se solar, vocês também vão saber. A massa realmente tá um pouco mais pesada, porque o bolo integral, a massa em si, é um pouco mais pesada. Olha, pessoal, já deu tempo aqui, eu coloquei na função forno, e agora eu vou retirar, né? Assim, não cresceu tanto, não, porque a quantidade de farinha que eu coloquei, também não deu pra encher a travessa aqui. Mas, ó, ele cresceu bastante, pessoal. Chega, rachou. Olha o tamanho dessa travessa, bem grandona, e fez um bolo bonito, hein? Eu acho que ficou bom. Na função forno aqui, 40 minutos. Na verdade, foi 35. Olha isso. Hum, tá com a cara boa, hein? Nossa, olha, bem grandona mesmo a forma. Vou trazer pra cá. Ficou bem bacana, hein? Tentar tirar assim, ó. Para não arranhar a forma, né? Já ia enfiar na faca. Mas tá soltinho aqui, pessoal. Só que esse aqui é muito grande, não dá pra colocar no prato. No prato. Tenta. Não dá pra colocar no prato. Desenformei, ó. Ficou bem bonitinho o bolo, ó. Ó. Só achei que ficou com um pouquinho... Faltando um pouquinho de açúcar. Mas do resto, achei que ficou bom. Aí agora eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou fazer uma caldinha de chocolate e vou jogar por cima. Porque aí dá aquela quebrada na açúcar que ficou faltando. Porque esse açúcar demerara, ele é cristalizado. Aí você fica com receio de colocar pouco ou muito e ficar melado, né? Mas ficou muito bom. Gostei. Ó. E ficou bem grandão, hein? Ó. Tá bem fofinho. Não ficou solado nem nada. Até cresceu bastante. Vocês viram aí, né? Chega... Ó. Chega se desmanchou, né? Aqui, ó. Tá bem, ó. Tá bem macio. Tchau, 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 tchau. Então, pessoal, esse foi aqui o meu bolinho, né, integral de banana com cobertura de chocolate, ó. Fiz bem rapidinho no microondas, pessoal. Então, coloquei duas colheres de sopa de cacau em pó e meia latinha de leite condensado e uma colher pequena de café de manteiga, manteiga mesmo. Coloquei no microondas por 40 segundos e tá aqui, ó, essa linda calda de chocolate. Bem prático, né, não? Olha como ficou bonito. Ficou bem bacana, né? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostou, deixa aquele like. E se você ainda não é inscrito no meu canal, faz o quê? Se inscreva para acompanhar todas as novidades que eu venho postando toda semana. E se gostou, não esqueça de deixar aquele like. E essa aí é mais uma dica, né, de como usar o forno da hoste. E dessa vez, né, vocês viram aí, né, utilizei essa forma aqui gigante e lá demorou 40... 35 minutos, tá? Depois que aqueceu, demorou 35 minutos pra fazer esse bolo aqui, ó. Um bolo bem grandão, ó. Ficou um bolo bem grande, ó. Dá pra ver aí, né? Bem grandão, ó. E sem contar, né, na aparência, né, que ficou um bolo bem bonito mesmo. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma